A tarde de quinta-feira foi de surpresa para as crianças internadas na pediatria dos Tostos da Leite com a visita do Papai Noel, do PM Amigo Legal e da equipe da Base Comunitária Móvel do 10º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, com a distribuição de brinquedos e guloseimas. O bom velhinho chegou no caminhão do Corpo de Bombeiros de Mano Açô. Graças a Deus a nossa campanha está sendo um sucesso, a nossa campanha continua, né? A nossa campanha Doe Brinquedos e Faça Uma Criança Feliz Este Natal. A arrecadação continua, mas nós já temos alguns brinquedos suficientes para iniciar as entregas. E nós imaginamos que um local muito especial para começar as nossas entregas seriam as crianças que estão internadas aqui no Hospital Cesar Leite. A Polícia Militar tomou a iniciativa, fez a mediação, mas vocês mesmos da imprensa adotaram a nossa campanha, assim como a Gráfica Japonesa imprimiu todo o material gráfico para nós e outros empresários da cidade. O pessoal da Aciã, o Silvio Afonso, o pessoal do Ipiranga. E nós tivemos uma participação muito importante que foi das escolas. Nas escolas, no Colégio Angulo, no Colégio 100 e no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, nós tivemos uma arrecadação muito grande que foi o ato de outras crianças doando seus brinquedos para que a gente passasse para crianças menos favorecidas da nossa cidade. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a nossa campanha, que doaram vários brinquedos e para isso a gente está podendo fazer a alegria das crianças nesse momento, dessa data tão importante, que está chegando agora o Natal. Então a gente já está levando esses presentes para essas crianças tão especiais. A equipe do Corpo de Bombeiro, o PM Legal e o Papai Noel estão participando da campanha e a função deles simplesmente estão abrilhantando a campanha. Isso para nós é muito importante e quem sai ganhando são as crianças e para a gente mais ainda, que vê um sorriso delas. Muito importante. A ação faz parte da campanha Doem o Brinquedo e Façam a Criança Feliz, condenada pela Polícia Militar de Minas Gerais. A presença do Bom Velhinho ajuda a mudar a rotina de internações, esquecer um pouquinho da doença, tirando a família e as crianças dessa realidade de pensar só no problema e proporcionando diversão e alegria. É uma alegria imensa recebermos hoje aqui a Polícia Militar junto do Papai Noel e com certeza nossas crianças também se alegram com isso. São crianças em estado frágil, de internação e para nós é muito gratificante poder trazer um sorriso aos lábios dela nessa época que é tão feliz para todos nós. A distribuição de brinquedos continua ao longo desse mês. Nessa sexta-feira, dia 7, cerca de 70 crianças do projeto Antes da Guarda da Escola Estadual João Xavier da Costa no Higiene da Serra estarão pela primeira vez indo ao cinema. As doações para a campanha Doem o Brinquedo e Façam a Criança Feliz continuam e podem ser entregues em qualquer unidade da Polícia Militar ou na Base Comunitária Móvel da Polícia Militar de Minas Gerais. Informações e agendamentos podem ser feitos através do telefone 33-3339-6705. É muita satisfação. Ho, ho, ho! Nós estamos aqui para manter o brilho da esperança nos olhos desses pequeninos, pois um dos grandes nomes deste Natal, de todos os Natais, é o Papai Noel. A esperança de dias melhores, de vida, de felicidade e satisfação no coração de todas as crianças. Ho, ho, ho! Ho, ho! Legenda Adriana Zanotto